É ano de eleições outra vez e será que as coisas vão mudar? Será que agora vai dar certo e a gente vai andar pra frente? Ah, essas inquietações e indagações vão ocupar o coração e a mente do povo por um bocado de tempo esse ano, como acontece sempre às vésperas de novas eleições. A gente quer saber quem vai ocupar os cargos, quem vai ter o poder de mando, quem vai ditar as regras do jogo, afinal, isto afeta toda a realidade das nossas vidas. E esta sensação de instabilidade gera incertezas, inquietações e anseios. Ela, de certa maneira, rouba a nossa paz. Mas podemos reaver esta paz se olharmos para além de todas estas coisas e mirarmos as alturas. Afinal, há um reino que está sobre todos os poderes do céu e da terra, o reino de Deus. E diz-nos a Escritura, conforme o Salto 146, versículo 10, que este reino é para sempre, de geração a geração, de eternidade a eternidade e sem fim. Aleluia! Miremos a perenidade, a permanência do reino de Deus, que é sobre as nossas vidas e tudo o que há. E nele descansemos, pois.